E aí, Cabo? Oi, meu irmão. Como é que vai? Beleza, tranquilo? Vê, Silvão. Beleza, pá. Pega o branquinho, a barminha aí. Ah, vó. Ô, isso não se viu aqui? Ah, pá, pote cheio de dinheiro, ué. É, pá, isso aí é o pote do desafio. Pote do desafio? Isso. Ô, Silvão, cheguei. Silvão, olha desse potão de dinheiro. Isso aí é uma brincadeira que nós criamos aqui no bar, rapaz. É o pote do desafio. Você põe 50 reais aí, vai ter que executar três desafios. Se conquistar, se ganhar, você leva o pote todo pra você. Não, esse pote é meu, hein? Ó, beleza, apura. Põe um cinquentinho aí e... Show de bola. Show de bola. Isso, coloca e ganhou é seu. Leva o pote. Quais são os três desafios? Primeiro desafio, virar essa garrafa de 51 de uma vez só. Claro, moleza. Segundo desafio, eu tenho um pute boa ali no quintal, ficar com a dor de dentro danada. Cachorro bravo pra caramba. Vixi! Você tem que ir lá arrancar o dente dele com a mão. Vai ser. Vamos agora. Quer esse dinheiro. Terceiro desafio. Tem uma coroa aqui de frente. 80 anos. Daí tem uns 60, ó. Vai lá e tira uma na véia. Nossa Senhora. Cumpriu os três? Tá tranquilo, a grana é sua, meu amigo. Fechou? Fechou. Dá licença aqui. Essa é da boa, hein? Qual o segundo agora? Agora é arrancar o dente do pitbull na mão, lá no quintal. Só entra ali que você vai ver ele lá. Vem, Totó. Vem cá, Totó. Pronto. Cadê a véia que eu tenho que arrancar o dente? Cadê a véia que eu tenho que arrancar.